O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, adiou o início das aulas para a próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro. O motivo é que os serviços de conservação e manutenção estão sendo realizados para receber os alunos em um ambiente mais confortável e local aprazível. Por conta dessa manutenção dos blocos de sala de aula, visando receber o aluno em um ambiente mais confortável, em um ambiente mais limpo, as aulas foram adiadas para a próxima segunda, dia 10. A equipe está fazendo esse trabalho e a previsão é que encerre amanhã. Na segunda-feira nós já vamos estar prontos para receber os novos alunos veteranos. No próximo dia 10, o Instituto vai receber os novos alunos tanto pela manhã, a partir das 8 horas, quanto à tarde, a partir das 14 horas. Pela manhã, os alunos selecionados nos cursos técnicos de agroindústria e agropecuária. À tarde, os alunos dos cursos de administração, agroindústria e informática. Já os alunos aprovados nos cursos de computação, matemática e zootecnia, pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, também devem comparecer à aula magna, que será ministrada no dia 10, a partir das 16 horas e 30 minutos. Os alunos que passaram no processo seletivo do IFMA Campus Caxias têm, até hoje, para realizar suas matrículas no Departamento de Registro de Controle Acadêmico, para que suas aulas tenham início junto com os veteranos na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Os novos alunos, inclusive, podem fazer a matrícula até hoje, tem até hoje, às 5 horas, podem se dirigir aqui ao IFMA para fazer as suas matrículas e na segunda-feira vir aqui para a instituição, para a atividade de recepção. Obrigado.